Beleza, vida, emoção, é você no Geração, tudo dava certo, Bianca. É isso aí, o que mais eu posso dizer foi bom enquanto durou. A gente se encontrando a qualquer hora no lugar, um jeito amalucado de querer namorar. As ideias, nossos forços combinavam, tudo dava certo. A gente se entregando um ao outro pra valer, um casal incrível dava gosto de se ver. As ideias, nossos forços combinavam, tudo dava certo. Tá legal, vai ficar assim, quero dizer que valeu. Foi lindo. Eu acho que tá tudo bem, eu entendo, eu sei que é sério, acabou, terminou. É isso aí, o que mais eu posso dizer foi bom enquanto durou. A gente se encontrando a qualquer hora no lugar, um jeito amalucado de querer namorar. As ideias, nossos forços combinavam, tudo dava certo. A gente se entregando um ao outro pra valer, um casal incrível dava gosto de se ver. As ideias, nossos forços combinavam, tudo dava certo. Eu não sei o que vou fazer, amanhã eu vou pensar, de repente eu me sinto voar. Voando. Será que eu devo chorar, o certo seria rir, eu estou livre pra, sei lá pra quem, mas há tanto amor em mim. A gente se encontrando a qualquer hora no lugar, um jeito amalucado de querer namorar. A gente se encontrando um ao outro pra valer, um casal incrível dava gosto de se ver. As ideias, nossos forços combinavam, tudo dava certo. As ideias, nossos forços combinavam, tudo dava certo. A gente se encontrando um ao outro pra valer, um casal incrível dava gosto de se ver. A gente se encontrando um casal incrível dava gosto de se ver. A gente se encontrando um casal incrível dava gosto de se ver. A gente se encontrando um casal incrível dava gosto de se ver. A gente se encontrando um casal incrível dava gosto de se ver. A gente se encontrando um casal incrível dava gosto de se ver.